Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Pet Afeto. E eu imagino que o seu cachorro aí na sua casa talvez esteja passando por uma situação de falta de apetite ou talvez esteja abaixo do peso e você esteja procurando a melhor vitamina para solucionar esses problemas. E nesse vídeo aqui eu vou ajudar você a entender qual que é a melhor vitamina, as melhores vitaminas, né? Para ajudar o seu cachorro a ganhar peso, para aumentar o apetite do seu cachorro e para melhorar a qualidade de vida dele. E nesse vídeo você vai entender tudo o que você precisa saber para implementar uma vitamina na dieta e no dia a dia do seu cachorro. E se você gostou da proposta desse vídeo, deixe o seu like aqui, é muito importante para o crescimento do canal para que eu continue trazendo dicas toda semana para você aí que tem cachorro ou gato. Eu já atuo há mais de 3 anos com pequenos animais e eu vou trazer para você aqui sempre as melhores dicas para melhorar a qualidade de vida do seu cachorro ou do seu gato. Então já deixa o seu like aí. Agora, sem mais enrolação, as melhores vitaminas para fazer o seu cachorro engordar e para melhorar o apetite do seu cachorro. Primeiro eu quero que você entenda uma coisa. Se você tem um cachorro que está abaixo do peso aí na sua casa ou você acha que está abaixo do peso, você precisa levar uma coisa em consideração. Será que de fato o seu animal está abaixo do peso? Se pergunte isso. Por quê? Por quê? Porque algumas raças de cachorro são naturalmente magras. Raças populares como Doberman, Pincher, Pastor Alemão, Border Collie, eles possuem uma aerodinâmica que dá uma impressão em muitas das vezes que eles estão abaixo do peso. Então, como que você vai entender se de fato o seu cachorro está abaixo do peso? Você precisa avaliar o score corporal do seu animal. Eu vou deixar aqui essa imagem para você dar uma olhada e aqui embaixo na descrição também vai estar disponível para você consultar ela quando você quiser. Você vai avaliar o score de uma maneira geral do seu cachorro. Se as costelas estão aparecendo, se há revestimento muscular, se há deposição de gordura nos ossos, certo? E nessa imagem aí você consegue ver perfeitamente se o seu cachorro está ou não abaixo ou acima do peso. Uma vez que você avalia isso e você conclui que de fato o seu cachorro está abaixo do peso, mesmo para a raça dele, você então pode começar a tomar algumas medidas para melhorar a saúde do seu animal. Uma delas é o uso de vitaminas. E bom, eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo onde eu falo sobre formas de você ajudar o seu cachorro a engordar. Eu recomendo que você pause esse vídeo aqui, não fecha, tá bom? Então, pausa esse vídeo, clica aqui no card, tá bom? Ou no link da descrição, vá para esse outro vídeo, assista e depois volte aqui. Porque aqui eu já vou passar para a parte de vitaminas. Nesse vídeo tem outros manejos que você pode fazer com o seu cachorro. Primeiro eu quero falar quais são os principais suplementos que você pode utilizar para aumentar o apetite do seu cachorro. O primeiro deles e o mais comum das pessoas usarem é o Glicopan. Você consegue comprar em qualquer caso de ração, você também consegue comprar aqui pelo link da descrição, tá bom? Esse Glicopan, ele vai ajudar na alimentação micro-interal do seu animal. Vai fazer com que ele também melhore o apetite e também ajuda na reposição de glicose no organismo do seu cachorro. É muito interessante você fazer o uso desse Glicopan quando o animal já está um tempinho sem comer ou não está se alimentando legal e vai servir como uma fonte extra de energia, além de também estimular o apetite do seu cachorro. Então é muito importante que você tenha esse suplemento aí no seu arsenal. Além disso, também tem o Apevitin e o Cobavital. Ambos são estimulantes de apetite. O Cobavital, ele é um antihistamínico ou um antialérgico que também estimula o apetite do seu animal, assim como o Apevitin. Porém, esses medicamentos para você comprar, né, o Apevitin e o Cobavital, você vai precisar de uma prescrição veterinária, senão você não vai conseguir comprar em nenhum lugar. Se você quer uma coisa para já, quer comprar alguma coisa já para estimular, eu recomendo que você compre o Glicopan. Agora, se você vai passar com o seu cachorro no veterinário, peça para ele, de repente, fazer uma receita de Apevitin. Essas medicações não têm muita contraindicação, a não ser que seu cachorro, por exemplo, tenha um problema já hepático ou algum problema no sistema nervoso, o Cobavital, ele não é uma boa opção. Agora, o Apevitin, ele já não tem nenhuma contraindicação, pelo menos nenhum dos artigos que eu venho estudando, mostra alguma contraindicação no uso dessa medicação. Porém, você talvez precise de uma receita para poder comprar em qualquer lugar. Agora que você entende os principais suplementos para estimular o apetite do seu cachorro, eu vou falar as melhores vitaminas para você ajudar o seu cachorro a engordar. A principal vitamina que eu quero citar aqui nesse vídeo, que é assim disparada, a melhor vitamina que você pode usar para engordar o seu cachorro, são vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B12. A vitamina B12, ela não só vai ajudar o seu cachorro a engordar, como também vai estimular o apetite dele e vai melhorar a maturação de hemácias. Então, se o seu cachorro tem algum problema com anemia, algum problema medular, essa vitamina vai ajudar bastante na maturação das hemácias para que ele consiga sair desse quadro. Também temos as vitaminas do complexo D, principalmente a vitamina D3, que ajuda na formação óssea e no desenvolvimento muscular do seu cachorro. Então, é uma ótima opção também, que vai ali servir como coadjuvante para ajudar o seu cachorro a ganhar peso e ter um aspecto mais saudável também. A vitamina A também é muito importante, principalmente se o seu animal já está passando por um processo de anorexia durante muito tempo. Provavelmente ele está em uma situação onde o sistema imune dele já não está tão responsivo, então ele pode acabar adquirindo alguma doença secundária a essa desnutrição. Então, vitaminas do complexo A ajudam nessa parte de produção de células brancas ou do sistema imune e ajudam na imunidade do seu animal. Também tem a vitamina do complexo K, vitamina K, que ajuda na coagulação e na metabolização de proteínas. Então, essas são as principais vitaminas que vão ajudar o seu cachorro a engordar. Se você quer optar por uma fonte mais natural, não quer optar por usar um polivitamínico, você pode começar a dar fígado para o seu cachorro. Sim, o fígado é uma excelente fonte de proteína, fonte de carboidrato, gordura e vitaminas, sai minerais. O fígado é tudo de bom, gente. Eu sei que tem muita gente que não gosta, muita gente que está assistindo, inclusive, eu não gosto de fígado, tá bom? Mas se você tem um cachorro menos seletivo, vamos dizer assim, para alimentos, o fígado é uma excelente fonte de nutrição para o seu animal e vai ajudar bastante também em todos os aspectos. É claro que você vai evitar condimentos, né? Cebola, alho, muito sal, porque você vai acabar prejudicando o seu animal em outros aspectos. Então, se você for dar fígado para ele, procure cozinhar bem o fígado e dar com o mínimo de tempero possível, talvez só para dar uma palatividade melhor, talvez um pouquinho só de sal, não exagerar muito. Fígado cozido é excelente, pode dar sem medo para o seu cachorro e é a fonte mais natural e caseira, né? Que você pode optar aí para melhorar na dieta do seu animal. Agora, eu quero dizer uma coisa para você e eu quero que você preste muita atenção nisso. A vitamina, ela é um suplemento. Ela não vai servir em nenhum momento como uma fonte primária de alimentação e de nutrição. O seu cachorro, ele precisa comer uma ração de boa qualidade, você precisa tomar cuidado com exercícios intensos se você tem um cachorro mais magro. Você precisa, né, primeiramente assistir o vídeo, né, em que eu falo sobre como ajudar o seu cachorro magro a engordar. Assista esse vídeo, tá bom? É fundamental. E eu vou dizer para você que se o seu cachorro, mesmo com uma suplementação de vitamina, mesmo com uma boa alimentação de qualidade, ainda assim não está engordando, não tem um aspecto saudável, não está ganhando massa muscular, leva o seu cachorro no veterinário. Ele vai recomendar para você outras formas de tratar o seu animal. Às vezes pode ser uma coisa mais séria que a gente não está vendo. Às vezes não é necessariamente relacionado com a nutrição dele, esse aspecto magro que ele está apresentando. Às vezes é alguma outra coisa mais séria. Você não quer perder o seu animalzinho, você não quer que ele piore e que você tenha que gastar muito mais lá na frente. Então, antes de suplementar uma vitamina, tenha certeza de que o seu cachorro precisa dessa suplementação e que ele não está passando por um outro problema que não seja por conta de falta de vitamina. Certo? Eu espero ter te ajudado nesse vídeo. E bom, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links para você adquirir algumas vitaminas que eu recomendo, alguns suplementos também que podem ajudar na parte de apetite e nutrição do seu animal, que vai servir também para ajudar o seu cachorro a engordar. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal da Pet Afeto, dá essa força aí, nos ajude a crescer cada vez mais para toda semana continuar aqui consistentemente trazendo mais vídeos para você, ajudando você que tem cachorro ou gato na sua casa. Eu fico muito feliz em ajudar e até a próxima.